Olá, o meu nome é Jaime, eu tenho 35 anos, tenho dois filhos, dois casamentos diferentes e pronto, basicamente estou aqui porque estou a tentar deixar de fumar e não consigo. Não consigo, principalmente eu acho que é por causa do ambiente onde estou e por causa das pessoas que me rodeiam, principalmente a minha filha, a minha filha Margarida, ela tem 14 anos, é uma criança, ela é uma criança e basicamente ela está prestes, vai iniciar a sua vida sexual e isso é uma coisa que mexe muito comigo, é uma coisa que me deixa nervoso, é uma coisa que me deixa ansioso e isso basicamente é isso que me leva a querer fumar. Jaime, escuto uma coisa, ninguém te falou que é proibido fumar aqui? Você tem razão, pronto, a questão aqui é que ela é uma criança, a minha filha é uma criança e ninguém, ninguém lhe diz isso e ela não consegue perceber isso. Ok, mas você não pode fumar aqui. Não pode, é exatamente isso, não podes, é isso que eu lhe estou a tentar dizer à minha filha Margarida, Margarida, não podes, mas não dá, eu não consigo e basicamente o que vai acontecer, ela vai ficar com um trauma porque há um rapaz que tem as hormonas aos saltos neste momento e que pronto, basicamente eu estou a ficar, desculpem lá, estou a ficar nervoso, eu tenho que acender ele. Jaime, para, você precisa se ajudar, Jaime. Agora eu preciso de me ajudar. Você precisa se ajudar, tá? Se nós vamos conversar sobre a sua dependência do tabaco é uma coisa, tudo bem. Agora, se você precisa de ajuda por causa da sua filha, você precisa buscar em outro lugar. Tá, a questão não é essa, a questão não tem nada a ver com isso, a questão é outra. Percebem isso? Não. Eu estou a ouvir este gajo, até me apetece pegar um cigarro. Quer um cigarro? Eu tenho aqui, eu dou-lhe, eu dou-lhe, não, deixa-me dar também. Não, 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 mas o que é isso? Não, 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 para, 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 para. Todo mundo, preste atenção. Cada dia é uma batalha ganha. Não, lá está, não é. Cada dia neste momento é uma batalha perdida, é isso que está a acontecer na minha vida. Jaime, você quer um conselho? Os adolescentes, eles levam a vida depressa demais. Você precisa aceitar isso. Você não está a perceber, eu não me levei, Paulo, deixa-me só fumar, deixa-me só fumar. Espera aí, espera, chega, Jaime, chega, chega, ok? Já chega. Aqui não, aqui não. É só um cigarrinho, atenção, espera aí, espera isto. Organizamos um clube de fumo, só para eu ter... Isto não é um grupo de autoajuda, isto é um grupo de autoajuda, deixa-me só... Mas é proibido, Jaime, é proibido fumar aqui dentro. Espera aí, espera aí, espera aí, mas dá uma solução, dá uma solução porquê? O que é proibido? Mas isto não é para ajudar as pessoas a pinhalar? Estou a tentar... Pode fumar aqui, Jaime. Espera aí, não me foi falar, vou lá, sério, eu vou pagar o cigarro, eu pago o cigarro.